Eu queria que você me contasse especificamente como que foi a sua experiência, a sua rotina em termos de simulados e provas antigas. Esse é um ponto muito bom, porque foi o que eu foquei na minha estratégia. Então, a minha rotina estava estruturada muito em fazer prova antiga, que é para você ter uma afinidade com a prova e anotava as questões, ia fazendo as questões e as questões que saíssem ok, as questões que não saíssem marcando. E no final, eu parava e analisava aquilo. As questões que eu achava que sabia fazer, eu fiz mesmo? Deu certo? Ok. As outras questões, eu parava. Esse assunto aqui, eu não sei. Eu parava e ia estudar ele e ia fazer exercícios sobre isso. Ah, mas você vai fazer prova antiga sempre e se cair algo novo, que nunca caiu antes. Então, eu via, assistia as aulas, estudava as aulas, mas também a minha base de estudo extra era basicamente focado em fazer provas antigas e estudar sobre aquilo, estudar o que eu não estava conseguindo fazer e aprofundar, rever as questões, refazer e ter um contato, ir para o monitor, perguntar, não estou conseguindo fazer até a questão, se você tem alguma dica de fazer mais fácil. Então, eu estou fazendo a questão do sentido de dificuldade e está demorando muito tempo. Tem algum outro método que eu consiga fazer, que seja mais rápido? A minha estratégia era focada nisso. Então, sempre aos domingos, eu sentava e simulava a prova como se fosse real. Parava ali, sentava quatro horas de prova, cinco horas de prova, sentava, pegava as provas dos anos anteriores e fazia. Eu tinha um calendário organizado em que final de semana eu ia fazer tais provas e de qual vestibular era, sentava, fazia a prova no horário que era o vestibular e depois eu corrigia o gabarito e ia atrás do conteúdo.